Bom dia, chegando Um dos melhores lugares do mundo Disney A Disney, qualquer lugar do mundo, é o melhor lugar do mundo Gente, vamos ver esse lugar Não, não é essa não, cabeção Chegamos, gente No castelo da Vela Adormecida Olha que lindo, olha os detalhes Ai, não aguento não Chegamos de um Vicky Tendo embora Estamos indo no nosso primeiro brinquedo do dia Primeira vez deles na Disney A gente tem que ir pra Disney Disney de Orlando Amiga, vou te mostrar um negócio Vamos dar uma cagada Inclusive a gente comprou orelhinhas O Marmute comprou um chapéu Olha, a gente deu uma cagada Tem o Space Mountain aqui Que é uma montanha-russa super famosa Inclusive lá na Disney original E tava quebrada Tipo, eles estavam fazendo manutenção Desde a hora que a gente chegou no parque A gente tá tentando vir aqui Simplesmente que a gente saindo do brinquedo do Star Wars A montanha-russa abriu E a gente vai tipo no primeiro carrinho Porque não tem... Eles chegaram Eles chegaram Gente, estamos na Disney Dá um tchau Vamos já comprar Vamos já comprar nosso moletom de gru Tocamos de parque Agora estamos no Walt Disney Studios Olha que lindo É diferente a entrada daqui Olha que graça É muito lindo Olha que lindo Obrigado.